O Drácio Almeida, que foi terapeuta, formato pela Escola Palmeiras de Medicina, já tem anos de atuação nessa área e hoje está no Instituto de Neurologia no Departamento de Medicina do Sol, não é? Então, ele vem falar sobre um assunto muito importante para nós, para a nossa qualidade de vida, para a qualidade de vida e a melhoria dos nossos pacientes, então tem tudo para a gente extrair, a gente melhora hoje com a nossa, a gente espera que atenda a expectativa de vocês, a nossa necessidade de ter uma qualidade de vida melhor e esse assunto, especificamente o som, já foi validado em outros palestras que a gente tem, de uma forma bem mais abrangente, mas hoje a gente vai falar muito, né, a relação a respeito do sono, da qualidade do sono, dos estudos, como a gente pode realmente ter uma qualidade de vida melhor, otimizando esse recurso que a gente precisa muito na nossa vida. Então, muito obrigada pela sua presença, pela sua generosa colaboração estar aqui conosco, então, muito obrigado pela presença de todos, vamos lá e iniciar para a gente. Bom, eu estou um pouquinho sem voz, eu que eu não falo do livro, eu acho que talvez não precisa de microfone. Bom dia a todos, agradecer o convite da comissão administradora e eu confesso para vocês que durante 20 anos de medicina do sono no Brasil afora, esse é o tema mais difícil que eu encontrei. O doutor Luiz Fernando pegou o pesado. Dormir e sonhar sabendo como. Na sociedade que a gente vive isso é praticamente quase que impossível. Vocês estão ouvindo o barulho dessa serra? Estão ouvindo? Esse é o ouço do meu apartamento, o nosso neurológico. É exatamente só isso? Não. Facebook, WhatsApp, a gente vai falando, quando o celular trabalha, a comida que ele reflete sobre os nossos olhos, o que mais que agravalha no dia a dia? Quem está casado aí levanta a mão. E a pessoa que ronca ao lado, trabalha com sono? O meu trabalho nosso, Vitória, em 2013, no Congresso Mundial do Sono, foi apresentar o sono de mulheres, de pacientes montadores. O que acontece com mulher a longo prazo? Esse foi um trabalho bem interessante e eu vou comentar algumas coisas. Eu procurei fazer alguma coisa bem interativa, é difícil falar de sono. É muito mais fácil falar de farmacologia de sono, tratamento farmacológico, não farmacológico. Tudo do que é isso daqui que nós vamos abordar hoje. É bem complexo, porque não é exatamente só deitar e achar que vai sonhar. A gente sonha de quatro a seis vezes, todas as noites. Nós temos de quatro a seis cintos de sono em todas as noites. Sono em uma sigla do inglês, que significa movimento rápido dos olhos. É a fase do sono, desinternação de proteínas, consolidação de memória. Ela perdura no finalzinho da manhã, tá bom? É a fase de ereção peniana, ereção pitoriana, secreções vaginais. Ele perdura de madrugada, eu tenho uma curva de temperatura corpórea lá embaixo, um pico de cortisol. A gente vai tentar entender um pouquinho que isso faça desculpa. O que eu preciso para ter uma qualidade de sono melhor, tá bom? Pode parar a aula que vocês quiserem, pode fazer pergunta. Não quero que saia daqui com dúvida, tá bom? Não saia com dúvida. Dá-se o meu filho assinançado, dorme, a cama amanhã se bagunçado, se pode ser alguma coisa. Falarem que é TDAH, outros falarem que é isso e aquilo. Pergunte, não saia daqui com dúvida, por favor. Tá bom? Então, pergunte se não fazeu. Não, ótimo. Então, vai notando aí um cardenho, tá bom? Bom, dormir e sonhar sabendo como. Primeiro, a gente tem que saber dormir e sonhar, principalmente no volante não, né? É um corpo perigoso. Mas todos nós dormimos. Todo ser humano precisa disso. O sono é um processo ativo. Se a gente for começar a imaginar como é que tudo começou, os primeiros registros, começou com Hans Berg. Primeiro ele começou em gatos, em 1928, 1929. E aí depois ele começou a fazer o quê? Estudar no eletroencefalograma ciclos de vigília e sono. O Lomis também começou a descrever sono de ondas lentas, que é o sono reparador. É aquele sono que eu acordo bem, que eu acordo disposto, descansado, cantando. E a gente vai entender o quanto que eu preciso desse percentual, dessa fase do sono, para que eu acordo bem, que eu acordo disposto. O Morisi também começou a estudar o sistema reticulático do ascendente. O SAR, o tronco encefalo, na modulação do ciclo de vigília, sono. A Serisky Clátima também começou a descobrir, em 1953, os movimentos oculares rápidos, durante a fase do sono que se sonha. Então, você vê que o sono é uma coisa nova, não é uma coisa tão antiga. A descoberta do sono rei está aqui, em 1953, a descoberta da fase do sonho que nós sonhamos. Em 1957, Jim e Asselis Clátima também descreveram o ciclo de sono rei e não rei. Esta é a fase do sonho que eu sonho em movimento rápido dos olhos, tá bom? Não movimento rápido dos olhos, ciclo do inglês. E esse ciclo oscila em torno de 90 minutos, esse ciclo rei e não rei. Fase do sono que eu sonho e fase do sono que eu não sonho, tá bom? Na década de 60, a gente observa que a partir de 1953, começa a ser estudado, mas de forma profunda, o sono rei, a fase do sono que se sonha, tá bom? Também a clínica de narcolepsia. A narcolepsia é uma deficiência de hipocretina, olexina, principalmente em loxeruxo, uma região do cérebro responsável por atonia muscular, por relaxamento muscular, quando eu entro no sono rei. Então, o papai do céu é muito perfeito e ele disse assim, quando você entra na fase do sono que você sonha, se você é um adulto jovem atual e você não teve um TCR, você não trabalhou muitos anos com produtos agrícolas tóxicos, eventualmente você não vai contracenar os sonhos. É muito comum observar isso em um paciente que tem Parkinson, tá bom? Principalmente em lesão de loxerúris. Então, o sono rei, na verdade, ele é a fase do sono que eu sonho, ele é a fase do sono que eu sonho, tá bom? E alguns pacientes que têm esse distúrbio da narcolepsia, e quem não viu, assista a Mulan Rouge. Mulan Rouge é um filme musical onde o paciente tem episódio de narcolepsia, que são sonoência excessiva diurna, não explicada por nenhum outro fator. É aquele paciente que ele senta no vaso, ele dorme, ele está sentado, ele desperta aqui, o galho cubito e leva na boca e dorme. Alguns desses pacientes têm episódios de cataplexia, que é a perda parcial ou total do tônus muscular. Tá bom? Então, eles estão aqui conversando de repente, eles dizem, ah, ele tem ausência de tônus durante o sono rei. E por que eu preciso ter uma redução significativa do tônus muscular durante o sono rei? Para não contracenar, para não colocar os sonhos em prática. Os pacientes que têm distúrbio comportamental do sono rei, os pacientes que contracenam os sonhos durante o sono, os pacientes mais idosos, geralmente são bem mais agressivos. Tem estudante, esse é uma aluna nossa, esse que ela trabalha do Einstein, e geralmente o conteúdo onírico, o conteúdo do sonho desses pacientes, é sentar em cima da barriga da esposa e apertar na garganta. Ou eventualmente sentar na cama e começar a esmurrar do nada, o rei. Então, esse é um distúrbio que eventualmente está presente durante o sono rei. E posteriormente, na década de 60, começou-se a estudar também a narcolepsia. Depois veio a descoberta da apnea obstrutiva do sono. A apnea vem do grego e significa querer respirar. Então, a descoberta da apnea do sono foi um 1 também na medicina do sono. E hoje talvez seja a doença mais prevalente durante o sono. A queixa principal, sempre nos consultórios médicos, é doutor, eu não durmo há 10 anos, doutor, eu não durmo. A gente fala que alguns médicos que não têm conhecimento do sono, acaba que às vezes... Eu dou logo para médicos, tá gente? A gente dava para 150 médicos por ano na Escola Paulista. E a gente fala que alguns médicos acabam matando os pacientes aos poucos. Por quê? A queixa principal é, ele não sabe que ele tem movimento periódico de perna, que ele tem cinto das pernas inquietas, que ele tem um grave ansiedade, que ele tem um arranjo de dentes, que às vezes o visite certo, adenone, hipertrofite, corneto, isso vai atrapalhar a respiração durante o sono. Às vezes ele tem uma limitação de fluxo aéreo, que é o que nós chamamos de resistência de vias aéreas superiores. Então a queixa principal vai chegar sempre no consultório, doutor, eu não durmo há muito tempo, ela pode cansar, irritar, quebrar, tá? E aí o que acontece na maioria das pessoas? Acaba aqui dando um remedinho, não, vou dar um remedinho para você dar uma melhorada, para dar bem, e às vezes as pacientes têm um quadro de apnea do sono, eu vou acabar aqui prolongando essas paradas respiratórias durante o sono, por indução desse sono desse indivíduo. Então durante, na década de 60, observou-se a descoberta da apnea obstrutiva do sono. Lógico que isso é muito, muito bem mais antigo do que isso daqui, mas se potencializou nessa década. E aí nós temos Hint-Shout Kiehl, e colaboradores em 68, que escreveu o primeiro manual de estagiamento do sono. É bem antigo e se usa ainda até hoje. Nós estamos na versão 2012, 2.0, mas a maioria das clínicas a nível de Brasil, os ainda que a gente já fica aí de 68, porque os manuais novos foram muito criticados, tem muitas falhas. E aí na década de 60, nós temos aqui o pai da medicina do sono, que é o Christy Gleminot, é o Demetri Christy Gleminot. Na década de 60, é uma clínica muito famosa, na maioria dos médicos, que ficou lá um tempo na clínica de Stanford, estava para estudar sono com Christy Gleminot. Ele já estava bem velho. Roland também, em 74, começou a fazer os registros de polisonografia. Em 78, esse autor começou a descrever o teste múltiplo das latências do sono. Isso é um teste que mede a sonolência objetiva durante o dia. Ele é feito durante o dia. É um teste que geralmente você dá 5 oportunidades para a pessoa dormir, de 20 minutos cada. Um intervalo desperto entre cada registro de 2 horas. As pessoas ficam irritadas fazendo esse teste, porque você põe ela para dormir às 8 horas, 8 e 20 você acorda. Depois elas ficam acordadas até 10 horas. Depois você põe 10 e 20 para dormir de novo. Se durante esses 5 registros de 20 minutos cada, o paciente apresentar 2 episódios de sono REM, é compatível com uma doença da narcolepsia, que é a deficiência de hipocrisia e norexina no cérebro. Qualquer indivíduo adulto, jovem, normal, ele demora de 70 a 120 minutos para fazer a fase do sono REM, a fase do sono que a gente sonha. Os pacientes que têm essa deficiência, dessa substância no cérebro, que se detecta através disso daqui, através de líquido, que é a USP que faz no nível de Brasil, eles demoram em média de 5 a 10 minutos para entrar na fase do sono que se sonha. Então é muito rápido. E a famosa revista Sleep, que é a Sonho de Consumo, todo mundo publicar, ela é de 79. O que é o sono? Quem dá mais? Vamos começar a participar. O que é o sono? O que vocês acham? Para que seria o sono? Quais seriam as funções do sono? Por que a gente tem que dormir? Tem muita gente que fala assim, nossa, eu não gosto de dormir. Eu sou de um. Eu sou um dormidor curto. Eu preciso de 4 horas, de bom tamanho. Eu já acordo super bem. Tem pessoas que necessitam de horas. O que determina isso? Qual que é a importância do sono? O que vocês acham? Para que serve o sono? Para carregar energias. Carregar energias. E ainda mais? Apenasar a memória. Organizar a mente, colocar tudo lá, o equilíbrio, o homeostase, alguma coisa parecida com isso. O que mais? Descanso. E quantas horas nós precisamos dormir? Sete. Sete. Um marido de um para o outro. Um marido de um para o outro. Um marido de um para o outro. Vamos ver tudo isso daqui para frente? Olha só. Então, quantas horas eu preciso? Qual é o determinante? O que determina para mim? A gente vai ver isso quando a gente for falar de gímen e de sono. Bom, se a gente pegar o sono e a natureza, a gente vê que a girafa dorme em média duas horas por dia. O veado em média três horas. O elefante asiático também em média três horas. A baleia em média cinco horas. A baleia dorme. E aí? Ela não vai morrer afogada? Ela já vive na água. O que acontece quando ela entra no sono reino? Vai afundar. Porque em sono reino, a gente tem relaxamento muscular. Eles têm também. Gato doméstico. Gente, gato dorme muito, né? Demais, né? Não faz nada. Só lendo. Quero comer o dia inteiro, né? Olha o morcego marrom. Vinte horas praticamente, né? Forme muito. O rato do laboratório. Treze horas. O leão em média também treze horas. E os seres humanos? Olha só o lactante. Acima de vinte e oito dias. De treze a quinze horas. E aqui? Como é que é distribuído essas fases? Do sono aqui, mais ou menos. A gente vai ver isso aqui lá mais pra frente. Metade da fase do sono desses lactantes é composta de metade de sono de ondas lentas, que é sono reparador. E metade é sono reino. Sintetização de proteínas, tá bom? No decorrer da história, do tempo, né? Com o passar dos anos, isso vai mudando esse ciclo. O recém-nascido em média de quinze a dezoito horas. A idade pré-escolar de doze a treze horas. A idade escolar de dez a doze. E vocês percebem que está diminuindo. E eu não falei de doze. Olha só. Adolescente, dez horas. E adulto, em média, de cinco a oito horas. O que determina não é a quantidade de horas dormidas, e sim a qualidade dessas horas dormidas. Eu posso dormir exatamente nove horas, mas ainda acordo cansado, acordo quebrado. Com sono no reparador, irritado, com vontade de pular na garganta de alguém. Isso não é normal. Dormir, ter sonolência durante o dia é normal só após o almoço. É uma curva fisiológica de queda de temperatura, pico de cortisol, aumento de colostrocinina na região do abdômen, para cheirar os alimentos, e isso induz o efeito feijoada que nós falamos. Sentir sonolência durante o dia, fora esses períodos, está fora de cogitação. Não é normal. Alguma coisa está acontecendo no organismo. E, Dasso, o que os estudos mostram? Então, os últimos estudos mostram o seguinte, se você dorme menos que seis horas por noite, você apresenta um déficit cognitivo, de memória organizada. Então, dormir menos que seis horas já não é legal. A média da população brasileira, hoje, tem em torno de seis a oito horas, estourando, está em média seis horas e meia, sete e meia. E lembrando que, às vezes, a pessoa fala assim, eu durmo cinco horas, mas você acorda bem, você acorda disposto, descansado, as cinco horas foram com qualidade. Não tem nada acontecendo durante o sono dessas cinco horas que, eventualmente, você possa acordar cansado, ou irritado, alguma coisa assim. E o que determina essa coisa, como a mocinha ali falou? Genética, né? Os distúrbios do sono, assim como a narcolepsia, assim como o sonambulismo, uma pessoa que anda, o sonilópio, que é a pessoa que fala durante a noite, o terror noturno. Isso tem muita parte genética nessa história. Geralmente, aquele filho que ronca, ele tem um pai, o que é roncador, o corpo roncava bastante, tem muitos determinantes genéticos na questão do sono. Isso é extremamente importante você começar a fazer a investigação clínica lá no decorrer da história. Fundamental. Existem as diferenças individuais. não precisa de cinco, não precisa de seis. Lembrando que há média, lembrando que abaixo de seis horas, os estudos mortos, você já apresenta um déficit de aprendizado. A homeostase, né? Manteu o equilíbrio, muita gente respondeu isso daí. Rétimo circadiano, que é o de 24 horas, a gente vai falar um pouquinho do fenômeno jet lag, que é essa coisa que você está aqui, você vai para os Estados Unidos, você tem essa diferença de fluxo horário, como é que faz para dormir, tá bom? E a idade? A idade não traz coisas muito interessantes. A idade é um negócio complicado. A gente tem estudado muito isso. Eu costumo dizer que algumas coisas feitas com a idade. Não só o envelhecimento, essa coisa inteira, mas o que a gente observa muito hoje no paciente idoso é até um certo grau de ansiedade que atrapalha muito a arquitetura do sono. Ansiedade, estresse, depressão, essa coisa não combina com o sono. A gente vai falar de alguma coisa de café, de chocolate, a gente vai ver um pouquinho disso mais para frente. Então, a idade traz os benefícios muito bons. Por que, Darcy? Porque quando eu vou falar um pouquinho de fisiologia, vou falar de núcleos supra-gasmáticos, relógio biológico interno do cérebro, a gente vai entender que o máximo de luz que a gente toma no entardecer no final do dia, isso prejudica lá na velhice. A gente vai aprender um pouquinho a respeito disso hoje. E quais são as funções do sono? Então, muita gente respondeu. Energia, recuperar as forças, falaram um monte de coisas. Deram um monte de coisas. Tá bom? Primeiro, vai ter medo. Eu estou escrevendo um artigo que chama Com Impotência Sexual. Tá bom? Quais são os problemas do sono? Você acordar cansado, irritado, dor de cabeça, diminuição de memória, diminuição de capacidade de concentração, diminuição da libido, prazer pela vida, impotência sexual, obesidade. Eu quero dizer pra vocês, nós temos dois estudos na Escola Paulista, na Universidade Federal, que é, eu perco peso mais dormindo do que na academia. Tá bom? Os pacientes que não dormem direito, que aumentam a levitina, a levitina aumenta a resistência à insulina. Quando você aumenta a resistência à insulina, você gera a probabilidade de diabetes tipo 2. Quando você aumenta a resistência à insulina, você tem dificuldade pra emagrecer, você tem dificuldade de perder peso. tá bom? Então, se perde mais peso dormindo. Isso aqui tem tudo a ver com o sono REM. O sono REM, ele é pra manutenção peniana, ele é pra manter a homeostase. Então, à medida que eu não faço um percentual dessa fase de som de forma adequada, eu não vou ter a conservação disso, e muito menos memória. Tá bom? A memória se dá via amígdala no cérebro. Tá bom? É diferente daquela memória do dia a dia. Então, se fosse, gente, isso é só teoria, não existe nada na literatura dizendo o sono certo pra isso. Se alguém falar que sabe, é mentira. Tá? Isso são exatamente só teorias. Tá bom? Consultação de memória. A gente acha que isso, o sono REM tem esse papel. Existe alguma coisa comprovada? Quando você priva um indivíduo de sono REM, da fase do sono que se sonha, esse indivíduo realmente no dia seguinte ele não está legal. Então, a gente acaba fazendo isso em alguns modelos de ser humano, com remédio, outros em ratos. A gente tem um departamento lá que é a Mônica Anderson-Levy que faz os experimentos em ratos. Maturação e equilíbrio do sistema nervoso central. A gente vê que alguns grafos, elementos de sono, ele só começa a aparecer depois dos três meses de idade. A gente acha que isso tem a ver com maturação do sistema nervoso central. Segressão de hormônios. Isso aqui já está mais bem fundamentado. Durante a fase do sono de ondas lentas que a gente vai ver, nós liberamos GH. GH, para mim e para você, não sei qual a idade de cada um, mas não serve mais para crescimento ósseo. O GH, durante o sono, serve para aspecto de pele. Então, à medida que eu não faço um crescentual dessa fase de sono de forma adequada, eu vou ter um crescimento precoce, mais rápido. A gente vai ver isso lá mais para frente. Isso tem a ver com prolactina. isso tem a ver com testosterona para os meninos e para os homens. Síndice e proteína, muita gente respondeu conservação de energia, função de restaurar, descansar, proteção, e outras que eventualmente estariam em derrogação em que a gente não teria noção para que serve realmente o sono. Quais são as possíveis alterações do sono? Algumas coisas a gente já comentou, né? Leado, apetite, para o dia seguinte, né? Tem pessoas que acordam querendo estrangular a esposa ou o esposo. Muita gente reclamou de dificuldade de concentração. Outras pessoas têm muita dor de cabeça, após não ter dormido direito. Isso no jovem geralmente está associado com a contração do uso de uma cérebro, uma setéria durante o sono. principalmente nessa região, quando você contrai. Tem alguém que acorda assim? Eu de manhã, saindo da cama, tomando banho, me vestindo, indo trabalhar, saindo de casa. Quem aqui é desse jeito, levanta a mão. Ou mais agora. Muita gente. Lembrando que eu estou vendo que é um público bem jovem, isso talvez seja um pouco mais comum. vocês que o jovem precisa de mais horas nesse ano mesmo. E como é difícil falar desse assunto? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu chego em casa à meia-noite, eu tenho que fazer comida, ainda fazer um e ojo para poder dormir. Eu saí de casa domingo, cinco horas da tarde, voltava terça-feira, nove horas da noite. Então, não é fácil. Eu sei que não é fácil. e você então que sonha em crescer, eu venho de uma família, eu sou baiano, sou do Maltete, e eu tenho doze irmãos. Não é defeito. Não? Não, mas eu vou falar o defeito é o seguinte, é de você levantar e não ter o comer, você ter a vontade de querer, de vencer, de correr atrás. Então, às vezes, você se sacrifica muito por isso. Então, eu ficava praticamente duas noites sem dormir. Não, eu preciso, eu preciso ajudar minha mãe e meu pai. Então, isso faz com que a gente, às vezes, a própria cobrança, vou tirar isso aqui e vou comentar que nós, eu recebi, descobri agora, segunda-feira, depois de quatro anos, eu não quero crer mais. Olha só, nós somos culpados de tudo isso, doutor Alexandre. É, por quê? Porque a gente, olha só, a gente cria os filhos ensinando eles a vencer na vida. Você vai ser um doutor, você vai ser um advogado, um engenheiro, você não vai depender de marido, de esposa para nada. A gente senta ali para criar os filhos, não, você vai estar na melhor escola, aqui no sujeito. É raro você ensinar o seu filho a lavar a louça, a passar uma roupa, a fazer isso, a fazer aquilo. E depois, quando casa, você vê as deficiências de cada um. Porque os pais instruíram a vencer, a não depender. Fala, filha, eu não quero que você passe a dificuldade que eu passei. É dessa forma. Então, essa cobrança, até que o outro, todas essas cobranças, essa indução, ela é importante. Até que, para o outro, isso é benéfico na nossa vida. Então, isso a gente tem que pensar muito bem direitinho. Tá bom? Então, as possíveis alterações do sono. Então, a gente vê concentração, aprendizado e memória, ainda alerta, atitudes e personalidade, depressão, ansiedade. Não é que o não dormir legal provoque exatamente ansiedade. Ele comemoram, uma vez que você já tem um quadro leve de ansiedade. E afeta o bem-estar físico e mental. Os físicos, principalmente, dor muscular e cefaleia, a gente falou disso. Fadiga, a gente acorda fadigado, cansado. Isso aqui está lá embaixo, nós já falamos da cidade anterior. isso aqui, principalmente, alterações cardiovasculares. Deixa eu só falar, as pessoas que dormem menos, morrem mais cedo. Tá bom? Doutor Luiz, não pedimos para falar sobre isso, mas eu sou professor, eu não posso. Eu não posso. Eu lembro quando eu saí lá, a minha irmã coordenou um sírio libanês e o Maurício Magneto falou assim, Dássio, cuidado que você dá aula para técnicos, para médicos, para pessoas de turma, para motorista, para pessoas de avião. Tem umas coisinhas dentro ali, não, tem que falar, não tem jeito, a gente tem que ensinar como é que repõe isso. Como é que a gente repõe isso, tá bom? Então, isso aqui é o boom da história. O risco aumentado para hipertensão arterial sistêmica em torno de 40% a 60%, principalmente relacionado aos pacientes que têm apneia do sono. Essa é uma alteração significativa. Aumenta a chance entre 4 e 5 vezes mais risco para infarto, para AVC e para hipertensão arterial sistêmica e diabetes. Alterações hormonais, a gente vê muito isso daqui, tá? Acidentes devido à sonolência vionecessiva, tá bom? E o risco laboral. Nós temos programas dentro da Vale do Rio Doce, dentro da Plataforma da Petrobras, dentro da TAM, dentro da Gol, onde a gente determina o perfil desse trabalhador. Isso é legal, doutor. A gente determina você é mais desrespeitino, você é mais matutino, você produz mais aqui. Hoje isso é feito. A gente fez uma visita no Teuto para tentar implantar isso daí dentro do Teuto, tá bom? Então, hoje é possível dizer onde você produz mais e menos risco. Então, isso está associado a, por exemplo, caminhoneiros. Né? Então, esse cara, ele já dirigiu tantas horas, ele produziu mais aqui, ele produz mais aqui, dessa e dessa forma. Tá bom? Isso é feito já em vários lugares do Brasil inteiro. Não sei por que eu não expulho aqui, óbvio que é alguma coisa que não te diga. Bom, eu não vou me ater e falar de fisiologia do sono, falar de adenosina, GABA, sistema GABA, acerticolina. Esse não é o foco da aula, mas é impossível você falar de sono e eu quero falar de uma coisa bem interessante no nosso dia. Hoje as palestras a nível mundial estão sendo tecnologia e sono. As palestras estão sendo eu dou, aí se compede para o meu menino ir lá e pesquisar, eu dou um tablet da modula. Onde é que ele aprende mais? Então, as palestras a nível mundial estão cursando desta forma. então, eu vou me ater para falar simplesmente de uma coisa que é bem interessante que está presente no nosso dia a dia. Não vou me ater e falar do ponto de vista de fisiologia. Eu quero falar de uma coisa que nós chamamos de relógio biológico interno, que é o que controla o ciclo de gíria-sono, é o que determina claro e escuro. Como é que funciona um pouco da fisiologia do sono? Depois eu ilustro para cá. é a luz incide sobre a minha retina, a luz incide sobre a minha retina, via trato, espinotalâmico vai até o núcleo supraquiasmático, tá bom? Retinibotalâmico. Então, a luz incide sobre a minha retina, ativa o meu cérebro, ativa a minha conexão neuronal, dizendo, opa, é dia. Isso é de manhã. Lógico que tem, é toda a fisiologia, a cortisol vai subindo, a temperatura corpórea vai subindo, mas vocês vão entender o negocinho que eu falei do celular e do computador. hum, essa vai pegar, esse tal de sábado vai pegar. Tá bom? Isso tem estudo é o menos barreto da luz que é cronobiologia. Então, a luz incide sobre a minha retina, retina ativa o meu relógico e o biológico interno, que é o núcleo supraquiasmático, que ativa a minha conexão neuronal, dizendo, é dia. Show de bola. À medida que vai entardecendo, que vai esvanecendo, a intensidade de luz vai diminuindo sobre a minha retina, aí você pode começar a pensar no indígena, onde não tinha energia, no rapazinho lá, os seus indígenas lá do Nordeste, onde não tem o SAB. Tá bom? Então, à medida que vai esvanecendo, vai entardecendo, o sol vai se for, vai diminuindo a intensidade de luz sobre a minha retina, o núcleo supraquiasmático, que é o relógio biológico interno, vai ser desativado, a minha temperatura corpórea começa a cair, eu começo a fazer o quê? pico de cortisol, e eu começo a liberar melatonina. Esse é o ciclo de sono. Esse é o relógio biológico interno que determina o claro escuro. Agora, eu chego em casa, eu vou ver a novela, eu vou ainda para o Facebook, eu vou ficar no WhatsApp. Como é que eu vou envelhecer? Como é que esse núcleo supraquiasmático vai envelhecer? Por isso que o idoso, hoje, da cidade grande, ele tem um sono fragmentado. Por isso que ele torna os picadinhos durante o dia. Por que esse núcleo ele está fragmentado? Ele foi fragmentado no decorrer da história. A gente tem estudo com o pessoal, os índios, a gente tem estudo com os idosos no Nordeste. É diferente daqueles rapazes, daqueles senhores da história que envelhecem na cidade grande. Tá bom? Então a gente vai entender. À medida que eu ligo o celularzinho e durante a noite que fico olhando aqui o WhatsApp, ele bloqueia cerca de 30% da minha secreção de melatonina. Aí eu quero acordar bem disposto e descansar. Eu vou explicar um pouquinho disso que eu falei nesses exames. Tá bom? Então olha só. Nós temos o nosso relógio biológico interno aqui. Então através do olho ele é ativado que ativa toda a conexão neuronal. Então a gente percebe que o relógio biológico interno está localizado aqui na região anterior do hipotálamo e que determina claro e escuro. Olha o que ele faz. A luz incide sobre a minha retina via retina hipotálamica. Ele chega até o núcleo suprachiasmático localizado aqui. Tá bom? Que por sua vez vai na glândula pineal. Ela está aqui e libera tritofano, serotonina e melatonina. O que a melatonina faz? Indução e manutenção do sono. Agora, eu no dia a dia procuro fazer o inverso de tudo isso. Tá bom? Não é legal. A gente vai ver as dicas de sono e a gente deve associar a cama só com duas coisas. Não dá para ser três, quatro. Só duas. Não existe mais. É balela se alguém falar que usa a cama para fazer outra coisa a não ser amor, a não ser sexo e sono. Não dá. Bom? E o que a gente vê mais? Além do fator da temperatura, do núcleo suprachiasmático, da intensidade de luz. Então, imagina. Darcy, você falou a respeito da luz que é importante. O que é mais importante ainda? Eu trabalhar no ambiente o mais claro possível. É eu acordar de manhã cedo e tomar meu café a luz solar o ambiente o mais claro possível para que o inverno de sete dias, para que o núcleo suprachiasmático seja ativado. Tá bom? Ei, vocês que dão plantões, médicos que dão plantão, sair do plantão por óculos escuros porque a luz está incomodando, isso está errado. Você está tentando fazer o que enganar. Deixa você fazer isso quando chegar em casa. Tá bom? Deixa você fazer isso quando chegar em casa. Então, outras coisas que é fundamental. Darcy, o meu pai de determinada idade e ele fica mais sonolento. O idoso, ele tem que estar numa luminosidade acima de 10 mil lux. Quando a gente pega um caminhoneiro que está cochilando, a gente está monitorando ele, ele está cochilando de ônibus, a gente tem esses projetos também, a gente espera para ele parar no próximo posto, ele entra numa cabine onde ele tem uma luminoterapia, ele toma um banho de luz. É uma luz bem acentuada. Então, para que os idosos tenham um... Para que essa sonolência durante o dia dos idosos, gente, não seja por nenhum outro fator de apnéia, de movimento de perna, de ansiedade, de depressão, de vários fatores. Por favor, sonolência provocada por uma fragmentação do sono e se corrigir de sono. Tá bom? Deixar isso bem claro. Esses idosos têm que ficar em um ambiente muito claro para que ele tenha um desempenho melhor, para que o sono dele seja melhor durante a noite. Tá bom? Então, olha só. Aqui está as horas, tá bom? Olha só o que acontece por volta das 14 horas. Por volta do meio, uma e meia, duas horas. Olha a temperatura corpórea que ela cai. É o que nós chamamos de efeito feijoada. Esse sono aqui, ele vem, não tem jeito. Pós-almoço ele vem. Darcy, eu posso dormir pós-almoço se eu tenho tempo? Pode. Mas o tiólogo normal pode dormir no máximo estourando 40 minutos. Mais que isso, você pode atrapalhar o sono na própria noite ou na noite seguinte. Mais que isso, você comece a fazer um ciclo de sono. Isso não é legal. Você vai ficar cansado, irritado, quebrado. Você está começando a fazer um ciclo de sono. Então, é ideal que você estoure aqui no máximo 30 minutos após o abuso. Tá bom? Olha só o cortisol o que acontece. E aqui a gente vê a temperatura corpórea por volta das... Aqui a gente ainda está voltando o trabalho, ela dá uma subidinha e ela começa a cair. Olha, ela começa a cair aqui por volta das 9h30, começa a despencar, despencar. Por volta das 4h da manhã, 4h30, olha a temperatura corpórea. Por que eu dou plantão e eu sinto sono no dia seguinte? Porque eu perdo temperatura. Eu só sinto sono porque eu perdi temperatura durante a noite. Então, durante o dia eu fico sonolento. Ah, dá-se é por isso que se infarta mais de madrugada. Dá-se é por isso que tem mais amecer de madrugada. É por isso que os caminhoneiros batem voltando para casa. É por isso que se acidentam mais de madrugada. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês que é fisiologia pura. Não só os tratamentos do ponto de vista com uma aparente pressão positiva, do ponto farmacológico, mas qualquer outro tratamento é fisiologia pura. É isso aqui, ó. Por que que se tem mais som no REM durante esta noite? Durante a madrugada? Por que que se acorda de pipi duro e as pessoas falam é tesão de urina? Balela! Tá? É som no REM, isso é fisiológico, tem que acontecer. Escola Paulista, a gente estudava imersência perrena durante o som. Era um anelzinho que o cara vinha, colocava, a gente vinha, fugava lá na caixinha para o registro de tonos muscular. Para saber, escuta, o cara realmente tem um problema ou não. eu não tenho aquilo psicológico, aquilo, né? Então, isso é fisiológico, isso tem que acontecer. Nas mulheres também. Não é diferente. Não é diferente, tá bom? E a gente vê que começa amanhecer o dia, o que que acontece? A temperatura começa a subir, cortisol começa a subir, meu núcleo suprancasmado começa a ser ativado, eu vou começar a ver luz, é fisiologia pura e meu cérebro fica ativo. Então, eu não posso lutar contra isso, tá? Isso é nosso. Aqui, o que que a gente vê que é interessante também? Vou falar um pouquinho desses picos aqui e a importância a gente percebe aqui, olha só, por volta das dez e pouca, a gente já viu, nove e pouca, a temperatura começa a cair, o cortisol também e olha só, o que que acontece nessa parte por volta das nove, meia, dez horas? Olha isso aqui, ó, GH, o hormônio do crescimento. Ah, Dássio, por isso a importância das criancinhas dormirem no primeiro trecho inicial da noite? Lógico, senão não cresce. É no primeiro trecho que eu faço o quê? Que eu tenho um som reparador, o som que eu acordo descansado, aquele som que eu tenho, e reparador que eu estou disposto, que eu acordo cantando. Gente, eu antes de me guardar uns trecinhos, eu acordava brincando no espelho, falando assim, Jesus, eu estou quase assim contigo, ó, bonito igual o Senhor. Então você tem que acordar bem, isso significa que você fez um percentual de fase de som de ondas lentas adequada. E olha só, olha a melatonina, onde é que você dá o pico da melatonina, gente? É só no escuro, depois das oito e meia, a melatonina e prolactina começam a subir, começam a subir, tá bom? Então é aqui, não é aqui, não é aqui, é aqui, é no começo. A importância das criancinhas dormirem na primeira metade, não é por volta das dez horas, você aumenta a produção do GH, tá? Você aumenta a produção de testosterona, você aumenta a prolactina que para o homem não é legal, ele gera impotência, mas a prolactina é liberada só nesse primeiro trecho, depois ela não tem mais, ela volta ao padrão de normalidade, tá? Então, além da fisiologia que envolve GABA, acetilcolina, orexina, tá? A gente tem toda essa outra parte que é a temperatura, que é o ambiente, essa coisa do dia a dia. E a idade? A gente já viu lá quem dorme mais, quem dorme menos, essa coisa toda. Como é que funciona a idade? Tá? Então, aqui está um histograma e um binograma, que a gente chama, aqui está a quantidade de horas dormidas, tá bom? E aqui a distribuição das fases do sono no decorrer da noite, tá bom? Aqui a gente vê a criança, você percebe que ela tem mais estágios 3 e estágios 4, que é sono de ondas lentas, que é sono reparador. Você vê que ela tem bastante isso daqui. E o predime é sono REM, sintetização de proteínas, consultação de memória. Ela tem pouco períodos de esperma. Já o adulto jovem, ele tem menos som de ondas lentas, está vendo como diminui as fases 3 e 4? Ele tem menos som de ondas lentas aqui e aqui e vai diminuindo no decorrer da noite. Nem tem mais exercício. Ele tem um pouco demais de sono REM e acorda já um pouquinho. Esses trechos estão acordados. Já o mais idoso, o que acontece? Ele tem pouco som de ondas lentas, nem faz a fase mais profunda, faz muito pouco, 3 e 4, e muitos períodos de vigília no decorrer da noite. Isso provavelmente em decorrência de que ele ficou cochilando durante o dia. Isso está gerando um quadro de insônia de manutenção, dificuldade não só de iniciar, na maioria das vezes, está vendo como demora para iniciar o sono? Não só a dificuldade para iniciar, como é diferente, não só a dificuldade para iniciar o sono, mas de manter-se dormindo. Isso engloba vários fatores. Esse doce é assim, você é bem? 65. 65. Como é o laboratório do sono? Existem vários modelinhos. Nós ficamos dentro do neurológico, nós somos bem pititinho, está bom? Nós temos 3 apartamentos em medicina do sono, está bom? Essa é uma sala de monitoramento, as meninas ficam monitorando os pacientes durante a noite, está bom? está bem durante a noite, uma modelinha nossa daí, esse zero de polissonografia, está bom? Dá, se eu consigo dormir com todas essas coisas, se eu consigo. As frases bem bonitas do Tom Chote, depois se quiser pesquisar a respeito do sono, quando ele vem, ele vem, ele atreço ele. Eu lembro que eu trabalhei amanhã, a noite em São Paulo, eu falava, nunca vou dormir no metrô porque eu vejo as pessoas babando, e eu não vou um dia fazer isso nunca, meu Deus. e eu lembro que fui no metrô e fiquei de final a final, até que alguém veio e acordou que ia recolher o trem. Então, assim, ele é traiçoeiro, ele vem mesmo, está bom? Um outro modelinho nosso, está bom? Isso são as cintas para ver esforços respiratórios abdominais, esforços respiratórios torácicos, isso tem um sensor peso elétrico, que converte energia mecânica em energia elétrica, e gera para a gente um sinal. Isso aqui é para ver redução muscular durante o sono reino, movimentos oculares rápidos que a gente coloca, um aqui e outro aqui, contralateral, e ver a diferença de potenciação entre a córnea retina. Aqui é um fio térmico, os eletrodos e os fiozinhos na cabeça, uma oximetria, e eletrodos de perna para a gente ver o movimento periódico de pernas, principalmente os pacientes que têm sim das pernas inquietas. Os pacientes de meia-idade, que é deficiência de dopamina, e os pacientes mais jovens são geralmente deficiência de ferro e inatividade física. Bom, quais são as variáveis? O que eu quero avaliar na polisonografia? Depende da pergunta do colega, do médico que vai pedir o que ele quer investigar. Ah, eu quero ver depressão, eu quero ver... Dá para ver? Dá para ter um parâmetro para o paciente que tem depressão? Não? Dá. A gente não costuma mencionar muito isso nos lados, nas conclusões, mas quando o paciente ele apresenta uma quantidade de movimentos oculares rápidos durante o seu morreio, o que a gente observa? Isso se é no primeiro trecho indicativo de que ele é um paciente depressivo. Tá bom? Agora, não, eu quero ver movimento periódico de pernas, eu quero ver ranger de dentes, eu quero ver se tem apneia. Então, a montagem polisonográfica, a derivação dos eletrodos, se dá de acordo com o pedido do colega. O que é que ele quer? Para que a gente possa responder. Então, geralmente compõe de eletroencefalograma na cabeça, eletrofalograma óleos, eletromiograma no tibial anterior, no músculo tibial anterior, o músculo tibial anterior ele é responsável pela uma dorsiflexão e tornozela acompanha com a flexão parcial de oito de padrinho. Os pacientes que têm esses movimentos aqui durante o dia, involuntário, ficando com o computador assim, 80% desses pacientes desenvolvem um distúrbio durante o sono que nós chamamos de movimento periódico de pernas, que é como se fosse um choquinho. Então, esses eletrodos catam esses movimentos. Aí nós temos eletrocardiograma, fluxo aéreo nasal e bucal, oro nasal, esforço respiratório do tórax do abdômen, alguns protocolos de uma essência peniana e gases sanguíneos, saturação periférica de O2 e gás carbono. Vou correr um pouquinho porque eu já vi as horas. É importante a derivação dos eletrodos, é importante a medida 10 química incluída por Schastner, em 1958, que ele desenvolveu a medida. Aqui está falando do 20-África de 68 que é para estagiamento. Então, essas derivações são super importantes porque cada região do cérebro determina um tipo de atividade que eu quero ver. Por exemplo, a região occipital. A região occipital é responsável por atividade alfa, ritmo alfa. É um ritmo de vigília relaxada. Eu estou deitado, de olhos fechados, mais acordado, eu vou ver uma atividade por eminentemente desta região posterior. Tá bom? A região central da cabeça, eu vou ver mais ondas de sono. Região frontal, eu vou ver mais sono de ondas lentas. Então, cada região vai determinar um grafo de elementos específicos. Então, essa medida é super importante que vocês vão fazer um exame for sonografia. As pessoas vão pegar uma fita métrica e vai medir a sua cabeça. Cada paciente tem uma cabeça de tamanho diferente para a derivação dos eletrodos. A gente não costuma, para vocês que eu vivo e tem mídia, os métodos, a gente não costuma muito falar de eletrodos. Eletrodo dá a impressão de algo invasivo. A gente fala de sensores. Tá bom? Vocês que vão ir para as entrevistas depois. Então, olha só. Na região aqui, o que eu observo? Na região central, o cê de central, eu observo ondas de sono, de início do sono. Eu observo complexos K, tá bom? Nessa derivação central. E fuso do sono. São oscilações que vão entre o talo e o córtex. A gente não sabe muito ainda para que servem esse fuso de sono. Algumas literaturas dizem que seria para manter o miostase. Quando a pressão arterial cai durante o sono, surgiria um fuso do sono para manter o equilíbrio. Mas isso não está muito bem consolidado. Já na região occipital, já na região occipital, o que eu tenho? Eu tenho um ritmo alfa. É um ritmo mais rapidinho. Ele é da vigília relaxada. Tá bom? É quando você está lá relaxadinho, descansado, de olhos fechados. E outra coisa, você tem que pensar em digna. Porque se eu penso em digna, essa atividade aqui, ela sona. Ela sona. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho disso. Ok? Como é que se divide o sono? O sono é dividido em dois estados. É estados mesmo que chamam. O estado REM e o estado não REM. O REM é movimento rápido dos olhos do inglês e o não REM é não movimento rápido dos olhos. É dois estados. Né? Esse primeiro aqui não está relacionado à fase do sono que se sonha. Por que dá? Porque nesta fase do sono tem o músculo funcionando. Então, eu não posso sonhar. Tá? 7% da população sonha nessa fase do sono. Vou voltar atrás. Porém, isso dura milésimos de segundos. É impossível você contrassenar o sono. Tá bom? E o restante sonha tudo aqui na fase do sono. Essas são as atividades que a gente determina se o paciente está acordado ou se ele está dormindo. Tá? Isso são frequências ou ciclos por segundo. Tá? Não vou me ater nisso. Então, a gente vê que quando eu estou acordado eu tenho esse tipo de atividade que é um pouco mais rápido. Quando eu entro na fase do estágio 1 que é uma transição entre a vigília entre a vigília eu começo a ter onda de sono depois nós temos um sono intermediário que é a fase do sono 2 que é onde ocorre mais o sono e o óleo. O sono e o óleo é quem fala durante a noite. Quem vocês acham que fala mais? Homem ou mulher? Quem é que fala mais dormindo? Homem ou mulher? Homem ou mulher? Somos nossos? Só sobra a noite para a gente falar? Não sabe o porquê? Tá? É o homem que fala mais quem conversa mais dormindo é o homem. Bom? Tá? Eu acho que vocês cansam para a noite. Pode ser? E aqui o sono de ondas lindas que é o sono reparador aquele dos hormônios. E aqui é a fase do sono reino. Então, essas são as atividades elétricas cerebrais que a gente encontra nos pacientes. Isso muda muito. Você tem onda sincronizada você tem curso a gente comentou você tem movimentos oculares. Eu só vou ter movimentos oculares rápidos ou lentos durante o sono não reino quando eu estiver usando um inibidor para os médicos. Quando eu estiver usando um inibidor selectivo de recaptação de serotonina qualquer antidepressivo que eu estiver fazendo hoje cetalina, paroxetina lexabra e citalopram pela facsina vai gerar movimentos oculares lentos durante o sono não reino. Mas o normal é que eu não tenha um movimento ocular nesta fase do sono. Eu vou ter só na fase do sono reino. Então a gente percebe que o tônus muscular vai estar diminuído e existe uma oscilação do sistema nervoso ao tônus. Uma redução da frequência cardíaca frequência respiratória dessa arterial sistórica menor do que na vigília. E a fase do sono que eu não tenho sonhos. é um corpo relaxado com a mente inativa. Então eu estou relaxado lá mas eu tenho tônus muscular que a minha mente gente, essa fase do sono é como se você tivesse um homem, inclusive. Imagina que você está é como se o neurônio estivesse em Belém do Paraíba em São Paulo. Tá bom? É uma fase do sono profunda no estímulo para você acordar essa pessoa precisa ser muito forte. Então esse é um exemplo de vigília que o indivíduo está de olhos abertos o alfa aqui você viu que ele sumiu essa pretência que é preeminentemente da região posterior ele sumiu tá bom? Fechei os olhos ele aparece de novo mas se eu pensar na dica ele aparece ele some também tá bom? Aqui é uma vigília relaxada tá bom? Movimentos oculares lentos rotatórios involuntários dos olhos aqui é o estágio em você ver ondas agudas do vértex na região central da cabeça determina que o paciente está em uma transição ele já está em sono bem leve bem superficial aqui ele já está no sono intermediário onde se observa complexos K e fusos do sono seria o estágio 2 que a gente escreveu o sono log aqui ainda mostrando os estágios 2 os fusos do sono que ele pode ser exacerbado pelo uso dos ripenos de azepínicos nós temos o sono de ondas lentas que as ondas são bastante lentas e de grande amplitude são bastante lentas esse é o sono reparador esse é o sono bom tá? Já o sono rena a gente tem as ondas em dente de serra é um ritmo totalmente diferente do que a gente já viu até agora nós temos movimentos oculares rápidos nós temos atomia muscular para não colocar o sonho em prática nós temos umas oscilações frequentes da frequência cardíaca e da frequência respiratória e a fase do sono que eu sono a fase do sono rena gente nós temos um consumo maior de oxigênio do que o que nós estamos fazendo aqui durante a vigília então eu tenho um consumo de oxigênio muito grande durante o sono rena por isso que os pacientes que tem apnea do sono reclamam da memória que a memória não tá boa porque se durante o sono rena eu tenho atonia muscular eu passo mais tempo a garganta fechada eu vou ter o que? mais deficiência de O2 né? e eu vou tentar acordando toda hora na fase do sono que consolida a minha memória só ressaltando que lembrar dos sonhos não é bom ficar lembrando todo dia dos sonhos não é bom isso significa que o sono rena tá sendo fragmentado tá? isso significa que você tá acordando durante a fase do sono rena a gente sonha de 4 a 6 vezes todas as noites mas a gente só lembra do sono se você é acordado na fase do sono rena se você passa dessa fase pra uma outra fase sem nenhum despertar você não vai lembrar dos sonhos então lembrar dos sonhos todas as noites significa que o teu sono rena tá sendo fragmentado você vai ter uma deficiência de memória vai estar difícil consultar a memória porque ele tá sendo interrompido constantemente tá? essa é a fase do sono rena então a gente vê bastante ondas dentro de serra parece um serrotinho foi descrito por Juvê também tá? olha só que interessante bastante movimentos oculares rápidos que foi que tem criança pequenininha que de manhã cedo ele vai ver ele faz assim com o olho gato, cachorro ele tá durante o sono rena ele está sonhando tá? se você acordar um adulto normal quando ele estiver assim com o olho roda pra lá e pra cá ele vai relatar que você tava sonhando tá bom? e a distribuição das fases do sono cada fase do sono existe um percentual de forma adequada né? a vigília ela tem que ser menor que 5% do tempo total de sono o sono não rei ele tá entre 75% e 80% o estágio 1 tem que ser que é o superficial que é a transição da vigília pro início do sono tem que ser só de 2% a 5% se isso tiver muito você tá em muito som superficial não é legal o estágio 2 ele é de 45% a 55% o sono de ondas lentas que é o reparador ele vale se a gente fizer a somatória do estágio 3 e 4 vai dar de 13% a 23% esse é o sono reparador e o sono rena que é a sintetização de proteínas e memória de 20% a 25% então isso é baseado em adultos, jovens, normais eu não posso usar essa classificação pra um idoso por exemplo esse é o empirograma que é a distribuição das fases do sono decorrer da noite tá bom sono reno, sono reno sono de ondas lentas sono de ondas lentas e estágio 2 eu quero trazer só alguns dados a gente já vai finalizar tá bom dos distúrbios do sono a nível mundial tá só pra vocês terem ideia de acidentes automobilísticos nos Estados Unidos são 56 mil casos tá bom por dormir ao volante 25% dos motoristas de Nova Iorca afirma dormir ao volante motoristas mais jovens apresentam maior incidência existe um prejuízo no desempenho escolar dificuldade de apresentar de memória alteração de humor e atenção e acidentes de trabalho 9,9% dos motoristas de ônibus brasileiros afirmam dormir ao volante então a gente trabalha muito com várias empresas de ônibus a gente é vocês vão pro Globo Repórter pra o Fantástico mas nós somos proibidos de até pra descobrir o tema a gente já fez nós somos proibidos de falar as empresas mas até hoje a gente faz isso existe uma sede em Vitória no Instituto Santo coordenador daquela região que mostra o Nordeste e São Paulo trabalhando com empresas de ônibus a respeito disso então a gente vê maior incidência de acidentes de trabalho aumento de custodias com o trabalhador e diminuição da produtividade 70% da população das grandes cidades reclam de algum distúrbio do sono a prevalência é muito alta 32% das mulheres reclamam de insônia e 40% dos homens reclamam de ron e esses homens aqui que vão ao consultório não é por livre espontânea vontade é por as esposas geralmente eles estão com o ladinho aqui todo roxo porque a esposa fala assim vem, vem amor, vira de lado você está contando então eles vão ver isso aqui um pouco dolorido os gastos a gente vê 3,4 bilhões de gastos médicos por ano e o tratamento reduz 33% desses gastos e a correlação entre hipertensão 40% a 60% dos pacientes que tem apneia do sono tem hipertensão e 30% dos apneicos dos hipertensos são apneicos e quais são os filões do sono? eu amo isso daqui sou dependente disso gente, eu amo esse negócio os gestos tá bom? quais são os filões do sono? você não dorme por quê? o paciente chega falando doutor, eu não durmo doutor, eu tenho insônia insônia é um negócio complicado por que você não dorme? você perdeu uma insperida? é uma mancha? é o financeiro? o que está acontecendo se você não dorme? alguma coisa está acontecendo se você não dorme tá bom? então essa queixa a gente tem que investigar por que você não dorme? tem alguma coisa que está acontecendo no decorrer da noite que você está com a sensação subjetiva que não dorme ou nada? vamos investigar fazer um exame de porcionografia para ver tá? isso aqui a gente comentou mas eu vou comentar um pouquinho a respeito de cada coisa disso então o que atrapalha o sono? olha as finanças estão em primeiro lugar isso é nível mundial 28% trabalho Coreia do Sul está pior 43% Brasil 33% desconforto físico 23% TV, computador e celular olha isso gente 21% saúde 18% Rancar 17% café e chocolate 16% comer demais antes do dia 12% o ideal quem ganha isso aqui é a Holanda a Holanda demora depois para iniciar o sono depois que fez a janta acima de 3 horas os brasileiros estão em média uma hora uma hora e meia termina de mastigar e vai para cá o risco para infarto o risco para vencer é muito grande muito grande o ideal é que você vá acima de 2 horas e meia 3 horas depois da janta ir para cá não vá tá? direto para cá vamos falar um pouquinho de gênero do sonho que está finalizado daqui a pouquinho quais são os mandamentos para ter uma boa noite de sono? eu não quero falar disso daqui dessa cidade eu quero ler junto com vocês quero que vocês me ajudem a ler os slides posteriores tá bom? olha só a cama pode ser o pior lugar para você esperar o sono chegar não fique no quarto leia um pouco só deita quando estiver bem sonolento se você acorda sentindo-se refeito com o tempo em que dormiu é um sinal que dormiu bem não importando o número de horas lembre-se porém que dormir durante o dia pode afetar o sono noturno em muitas pessoas principalmente no final da tarde espere um pouco e tenha um sono melhor quero que vocês me acompanhem a idade não reduz a necessidade de sono o fato dos idosos permanecerem mais tempo ociosos é prejudicial principalmente se eles possam postilar em horas impróprias o idoso pode postilar durante o dia? pode até quanto tempo? até uma hora e meia durante o dia adulto normal no máximo 40 minutos um ambiente mais iluminado a gente discutiu bastante isso durante o dia pode corrigir esse desfície e tornar-se a noite dos idosos mais tranquilos quem pensa que é o álcool quem bebe uma cervejinha acha que ajuda aquele que sofre de insônia ainda não o álcool ceda no início da noite e prejudica o sono nas horas seguintes nunca beba nas 3 horas que antecede o seu horário de dormir se hoje eu encho a cara eu vou ter supressão de sono reno eu não tenho sono reno eu não vou ter consolação de memória e transação de proteínas é por isso que você não lembra o que você fez quando estava bebendo aquela coisa lá mesmo aquela coisa que eu estou no reno então assim quando a pessoa faz o suco crônico de álcool o sono reno volta volta ao normal mas o agudo você não tem sono reno se eu encho a cara hoje essa noite que eu vou dormir eu não vou ter sono reno vou ficar em sono superficial o café é um potente estimulante da vigília e tem sido muito usado em todo o mundo por isso evite o café e só tome quando quiser ficar bem desperto duas a três xícaras de café podem retardar o sono de cinco a seis horas o café legal de manhã e o café legal após o almoço o cafezinho faz vasodilatação ele aumenta a produção de sudo gás porque ajuda a digerir os alimentos os exercícios físicos são ótimos para uma boa noite de sono melhor horário para exercício físico é o da manhã e do início da tarde massagens e técnicas de relaxamento promovem o sono nós fizemos o segundo trabalho que eu comentei tinha uma balança em cima da cama que era perder peso e nossos dentes com temperaturas também o nosso primeiro trabalho foi pelo Walter S. Moraes que trabalha com demências e ele mostrou que no primeiro trabalho que a temperatura corpórea não era legal fazer atividade física próxima do horário de dormir a temperatura corpórea não tinha uma queda tão abrupta aí a gente começou a estudar isso junto com os americanos e a gente viu que a temperatura corpórea ela tinha uma queda bruta então dá se eu posso fazer atividade física próximo do meu horário que eu vi pode dá mas eu vou estar quente eu vou tomar banho a temperatura corpórea vai cair tá bom principalmente por aquele horário lá que a gente comentou tem uma queda na temperatura corpórea o pico de cortisol caiu um pouquinho aumenta a melatonina aumenta o GH todos os fatores que contribuem para o início do sono os maiores ladrões do sono são estresse depressão álcool cafeína no final da tarde e no início da noite trabalhe em turnos ou esquemas irregulares do trabalho o ideal é que você mantenha plantões fixos não oscila isso tá bom ambiente quente ou muito frio doenças causando dor apneia do sono ou movimentos noturnos se você não consegue dormir saia da cama e envolva-se com atividades suaves como ouvir música e ler nunca use esse tempo para resolver pendências do dia não leve os problemas para a cama tá gente a duplicada que vai vencer amanhã é amanhã não é agora tá a cama não é lugar disso a cama deve servir para o som e sete outras atividades como ler ver televisão conversar ou fazer exercícios fixos não combinam com a cama eu recebo uma ilha dos pacientes no consultório dizendo assim escutei eu uso a televisão só estou com a televisão ligada só estou com a televisão ligada ele retada a latência para o início do sono demora porque eu estou jogando no meu estado sobre minha retina esse núcleo está sendo ativado eu estou tentando fazer o que? tentando enganar? não procure associar a cama com o sono faça dessa associação hábito tenha um horário irregular até mesmo um ritual que leve o sono não fosse para dormir o sono vem porque você desliga e nunca sabe o que está iniciando o sono o ideal é que eu tenha um horário irregular de deitar e de levantar inclusive sábado, domingo e feriados não adianta eu tentar ficar conversando o sono no final de semana está errado eu tenho que procurar deitar e levantar todos os dias no mesmo horário ok? tudo bem até aqui? a parte mais interessante a gente já vai para as perguntas devo responsabilizar pelo meu próprio tratamento e autocuidados gente, uma noite perdida do sono o que é? o negócio é limpar lá na minha turma? não é assim? se pudermos aceitar que algumas coisas terão que ser modificadas e que isso não é vergonhoso nem ruim mas que é algo fundamental para que possamos viver melhor conosco poderemos começar a encarar a vida de uma outra maneira e tudo ficará mais fácil obviamente esse processo não é simples e fácil mas se pudermos reconhecer nossas dificuldades e ter claro que a mudança é uma necessidade que se impõe e que não podemos brigar com ela será dado um primeiro passo para que ela ocorra e eu quero finalizar desculpa, excedi um pouco o tempo fazendo um convite a todos para o Congresso Brasileiro de Medicina do Sono em Porto de Galinhas esse lugar feio e é um todo e dizer que nós estamos assediando o Congresso Brasileiro de Medicina do Sono em Goiânia para 2019 2017 será em Noivir Santa Catarina e 2019 em Goiânia o governador abriu as portas para esse Congresso e nós estamos assediando para 2019 nós temos uma reunião agora dia 24 eu viagem para São Paulo sexta para uma comissão na Sociedade Brasileira do Sono e vai ser criada sexta-feira dia 24 de abril deste mês uma regional da Sociedade Brasileira do Sono do Estado de Goiás então o que quiser participar vai ser no centro de convenções vai ser às 9 horas dia 24 estão todos convidados o doutor Francisco vai colocar hoje no programa lá do Tecnológico está todo mundo convidado dia 24 deste mês às 9 horas da manhã no centro de convenções tá bom médico, fisioterapeuta com todas as classes é multiprofissional pode ir todos juntos tá bom 24 de abril às 9 horas no centro de convenções é entrada pela administração bom, eu finalizo aqui muito obrigado a todos aplausos aplausos Tchau Obrigado.